Somos um povo indígena da etnia Avá-Gurani. Sobrevivemos há séculos de injustiça e violência cometida contra o nosso povo. Nossa conexão com o grande espírito e com o nosso território sagrado que nos mantém vivos graças à fé do nosso povo, com o nosso território sagrado. E agora necessitamos mais que a fé, que é a sua solidariedade, para que a nossa comunidade possa sobreviver a mais essa ameaça que esse Covid-19 vem trazendo para a nossa comunidade, para o nosso povo. Por isso contamos com a sua colaboração, com a sua solidariedade.